Meu Deus, parece que nessa aventura nós vamos vacinar um tubarão Fica no vídeo até o final porque tá muito legal Ah, papai, 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 papai Filho, eu estava brigando no trânsito Hã? Você tem um tubarão no seu corta-gramas? Sim, papai, eu preciso levar ele pra água porque ele tá doente, dodói Me ajuda, papai Tadinho, filho, por que será que ele ficou dodói? Porque eu acho que ele tá fora d'água e o meu carro de grama é muito lento Ah, e que porcaria, você consegue me dar carona nesse seu carro de grama? Papai, se eu sou o senhor, se eu tacar aqui Filho, eu acho melhor eu ir te seguindo com a minha Chevrolet Montana E se eu colocar em cima da Chevrolet Montana o meu carrinho? Bota aqui na caçamba, filho Deixa eu ver, eu vou ter que achar uma forma de pular com ele Cuidado, já tive uma ideia, tive uma ideia Eu sei um lugar perfeito pra você fazer esse salto épico Yes, eu vou te seguindo, papai O tubarão tem pouco tempo de vida A gente vai ter que socorrer o tubarão E se ele passar mal, vamos ter que vaciná-lo Sim, papai Vai aí, eu estou te procurando Tô aqui, filho Você é muito rápido, papai Agora eu tô chegando, você tá acabando com os animais da floresta Uhul Filho, é porque aqui pra você tem um lugar perfeito pra você fazer esse salto, filho Olha, eu tô passando Uhul, uhul Uhul Eu vou descer ali embaixo e você tenta Pular Será que papai vai conseguir sair, descer ali pra baixo sem cair a caçamba, filho? Deixa eu ver, papai Você vai ter que ser muito bom Ah! Uhul Consegui Beleza, filho Agora tu vai ter que tomar cuidado Calma aí Cuidado Vamos ver se isso vai dar certo Tenta cair na... Calma aí, quer que eu vou mais pra perto? Aham, aham Vem Calma aí que é muito ruim dar ré com isso aqui E? Aí, papai Tá bom aqui, filho Tá Pode ir? Vai, pula, 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 pula Ah! Não deu certo, papai Ah, droga, filho Quase, quase Vamos ter que chamar o Hulk pra botar aí Talvez seja melhor com o seu recurso do F2 É, eu acho que é, papai Deixa eu botar bem aqui atrás Subiu, filho Aham Agora, peraí Vamos ver se eu vou conseguir ficar atacado Peraí, rapaz Peraí Filho, acelera O tubarão tá morrendo de sede Pronto, papai Foi Uhul Uhul Aí, papai Só não tira Cuidado daquela roupa Cuidado daquela roupa Uhul 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 Ah, papai Descarrilha Relaxa que eu vou carrilhar tudo de novo Papai Relaxa, filho Papai, vai Ai Carrilha Filho, eu tô me divertindo muito nessa aventura Vai lá, carrilha Isso, papai Deixa eu entrar na sua carrilha Ah! Na sua sandera Entra, filho A gente vai ter que levar ele pro hospital agora, né? Sim, papai No hospital Daqui ou no hospital da cidade? No hospital da cidade, filho Aqui, ó Uou Uhul Uhul Pronto, tubarão Vamos para o hospital Você precisa ser curado Ah, mas eu acho que o hospital de humanos não cuida de animais Teria que ser um hospital de animais, papai Eu acho que sim Eu acho que sim O nome é veterinário Soletrem comigo V V E E T E R I N A R O Veterinário Yes E agora Aqui, filho Aqui é o veterinário Aqui Chegamos O veterinário é o açougue, papai Não, é aqui, filho Olha só Que chota Aham Papai, agora tem que dar um jeito de pegar Tubarão Não, 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 não Peraí, calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Te amo Você tá se sentindo bem Ou mal? Ele vai falar Papai, peguei ele Ele quer ir pro hospital Então vai Venha, filho Vamos ver, vamos ver Abre a porta aí Vou passar com ele Bota ele no chão aqui Que o papai mesmo pode fazer uma operação nele Você é veterinário, papai Sim Seu pai fez dois anos de curso Depois trancou a faculdade Porque não aguentou mais É? Isso Por que? Ih, ele cai Ele ficou pendurado Ele tá pendurado Consegue fazer uma operação assim? Peraí Dá pra você dar um tiro nele que ele cai Tá embaixo, não tá? Não Aí ó, agora sim Pronto, filha Nossa, a carcaça dele é muito dura Tubarão, você tá bem? Você tá sentindo muita dor? Eu tô tranquilo Tô tranquilo Tô tranquilo Tô tranquilo? Toma Uhul Operação tubarão Yes Pronto, papai Filho, agora eu acho que a gente só vai precisar fazer uma... Dar uma vacina nele e jogar ele no mar Sim, papai Deixa eu pegar a vacina aqui Peguei, papai Agora vacina ele Três doses Uma Duas Três Boa A primeira não pegou Melhor você... Pronto Toma Ah Ah Eu vou virar um tubarão, filho Não, 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 não Papai, você virou um tubarão Ah Cacilda Filho, você tinha que ter tomado cuidado Você aplicou a vacina de tubarão em mim Ah, papai Isso foi o quanto errado Agora a gente tem que levar ele pro mar Pra ver se você vira no normal Tá, vem, 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 vem Bota ele aqui Filho, você consegue entrar aqui de boa? Eu não sei, hein, deixa eu ver Eu acho que dá pra você entrar no mower lower ali atrás, ó O que é mower lower? É o cortador de grama Ah Ih, tá vazando óleo Tá vazando óleo mower lower Aí, papai, tudo bem no mower lower Quero ver da ré Mower lower Agora a gente vai direto pro mar, né, papai? O mar é o lugar onde fica a praia e a água Sim, é um lugar abençoado por Deus Sim, papai A brisa de lá é muito suave E eu fico tranquilo quando eu vou pra praia Sim, eu também, filho Pena que não são as praias de Curitiba É que não tem Ué, achei que tinha Não, no Paraná, papai Ah, é perto, perto de Curitiba Por isso que sempre ficava pensando Curitiba, praia É Papai, estamos chegando nas praias Papai, o mower lower ficou pra trás Ai, meu Deus Mas eu consegui andando Yes, vou levar o meu tutu pra passear Filho, o meu carro ficou uma bosta Mas agora é sua missão Trazer Uou Uhul Eu tenho super pulo Nossa, teu carro ficou com uma cara de tubarão Meu carro ficou muito horrível Igual um tubarão Olha só, vamos direto pra... Meu Deus, papai, te tropecei Eu vou chegar primeiro Quem chegar por último é a mulher do padre Hahaha, eu que não vou ser mulher de padre Olha aqui, papai, eu trouxe ele Tutu, tenha um bom destino Saia de mim, saia Ficou ali, papai Pessoal, vocês são muito gentil Mas eu... Eu tô emocionado de tanto Eu vou me sentir bonita Svarte E solta Ai, que me sensu Obrigado, obrigado Ai, de nada, Dudu Vocês são incríveis Ai, papai, essa história tá mexendo comigo Ai, eu tô ficando até emocionado Pessoal Eu amo o Tutu Ele é o meu melhor amigo É um tubarão Ele tem dentes afiados E é muito malvado Mas acima de tudo Ele é um animal Vidas animais que se injetam Ele está muito bem Agora E o Tutu tá livre E eu Uooooooow Olha, filho, o papai voltou ao normal Tchau, Tutu Tchau, Tutu Vamos comemorar isso, filho, tomando um sorvete